Plenitude repleta de novidades pra você. Imagine você levar tudo na loja em estofado com 10% de desconto, é bem legal, hein? 10% de desconto era dividido em 5 vezes. Vamos lá, vale pra esse. Inclusive tecido com chinilha e tempronado importado da Espanha, olha. Super prático na limpeza, ele não penetra água, pode ser café, coca-cola, super prático, vai deixar o seu sofá muito mais durável. Por quanto? Nessa promoção, pode ser esse conjunto estofado, 2 e 3 lugares, modelo Grécia, custa R$ 990,00. 10% de desconto, R$ 891,00 o conjunto de 2 e 3 lugares, que pode ser aquele vermelho também, pelo mesmo preço. Bacana, pelo mesmo preço, olha. Aquele modelo Paloma, ele tem base de madeira, super charmoso. E pelo mesmo preço também, aquele azul, que é o modelo Plume 1 também, R$ 891,00 em 5 pagamentos sem juros. Bacana, é um belo preço. Agora, quem procura reclinável em couro, couro sempre, olha, no encosto, no braço... Braço, encosto e assento, sistema split, couro onde você realmente necessita que seja couro. Sofá de 2 lugares, com o mecanismo importado, que custa R$ 1.380,00, com 10% de desconto, R$ 1.242,00, os dois assentos reclinam, super qualidade, em couro split. E se não tiver na loja, o que eu quero? Essa promoção, 10% de desconto, é uma promoção válida para todas as lojas da Plenitude, as 8 lojas com a mesma oferta. E se você estiver procurando um estofado que não esteja disponível no estoque ou entrar em 48 horas, você pode encomendar qualquer peça de estofado com esse desconto de 10%. 3 e 2 lugares aqui, uma promoção. O conjunto custa R$ 1.995,00, com 10% de desconto, R$ 1.795,00, o conjunto de 2 e 3 lugares em couro split, couro onde você realmente precisa que seja couro. 0,800. 12,4990. E tem outros modelos também que você pode escolher em couro. Isso tudo é Plenitude para você. 4 e 2 lugares aqui.